Olá, acompanhe a partir de agora um resumo das atividades do governo federal desta semana. Medicamento nitazoxanida mostra eficácia no tratamento da Covid-19. A aeronave Gripen é apresentada oficialmente. Governo anuncia simplificação do e-social e modernização das normas do trabalho. Essas e outras notícias você vê agora no Resumo da Semana. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto